O que deu? Tarde. O que deu que está de a pé hoje? Deixei o Fusca em casa para poupar uma gasolina. Por que? Gasta bastante. Mas também esse dia você passou em uma velocidade que nossa. Aquele Fusca é potente. Motor? Tem quantos motor? Tem um motor só. Mas é forte? Mas não é o original dele. Eu não peguei ele em loja assim. Eu comprei em um leilão no desmanche. E eu acho que colocaram um motor de avião nele. Só pode. Para ele pegar 300 km por hora em uma reta. Não precisa acelerar muito. Só que eu não consigo andar de noite. Por que? Não tem luz? Não. O problema é que demorei para descobrir. Eu saí uma noite lá. Dava uma acelerada. Ficava escuro. Parava. Levei no eletricista. Deve estar com mau contato aí. Porque se eu acelerar bastante ele escurece. Mas revirou a parte elétrica. Nada. E olha que tem bastante fio para mexer no fogo. E mexeu tudo. Nada. De novo eu saí de noite. Acelerava bastante. Ficava escuro. Porcaria. Pensei. Vou de novo. No outro eletricista que entendia mais. Trocou tudo da parte elétrica. Fiação. Mesma coisa. Até que eu descobri o problema. Que ele é tão potente. Quando eu acelero ele ultrapassa os farolos. Passa claridade. Passa claridade. Esse é pão. Pois é. A conversa está boa. Mas eu vou ter que ir. Porque o fusca ele ficava num garpão lá. Os cachorros dormiam dentro. Mas imundiciou de purga. Agora eu tenho que ir na agropecuária pegar um remédio para as purgas. Tem alguma purga doente? Não. Para matar elas. Ah, mas veneno então? É veneno. Veneno. Porque não tem coisa pior que purga. Que purga? Eu vou lá perto de casa no meu vizinho no garpão de fumo. O que? Pense a quantidade de purga. Então eu vou escutar mais essa e depois eu vou então. Enxergava quase no chão de purga. É. Minado de purga. Era de arredando as purgas. Jogava os punhal de purga fora. E o homem lidando com fumo e eu ajudando. No outro dia ele vai para a cidade a cavalo. Parcou no cavalo e indo na cidade e os purguedos começaram a morder. Ele não podia coçar. Se ele solta a rédea o cavalo dispara. Ele puxou do revólio e começou a secoçar com o cano do revólio. Daí a pouco acalmou o purguedo dele. E aí o que que aconteceu? Abriu a camisa assim. Todas as purgas viradinhas de barriga para cima com as mãos. Lá lá lá. Este vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS Agrícola. Tchau. Tchau. Tchau.